Ai este motore ta fuuu... A sério? Ainda ta pra mãe? Pra mim não. Mas isso é pra mim e pro bambini. Pra ti não ta. É que interesse. Podes continuar. Cheque, cheque. Ai vai, adeus mio. Ai mio mio. Putz pênis, tem mais a cuidar de conduzir. Que? Aqui a Delta 1 é necessário mais... Eu matei. Quando for arrebalha da mina viúta. Daqui a gente tomamos 69. E... O fa... Ah mamota. Quando for policia... Vou te... Olha, quando for policia... Vou te desenvolver. Eu vou perdê-los a todos. Opa, ta-se a brincar. Ai! 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 Pega uma coda! Não consigo sair! Pega um 99! Estou preso. Pega um 99! Pega um 99! Ai! Estou preso! Ai! Pega uma coda! Putos pênis foi apanhado na cama dele! Ai... Ai! Não consigo sair do carro! Ai... Ai não é muita cabeça! Ai... Também vocês são umas princesas. Aprendam a ser homens. Que delta 1, 10,50. Estou preso na viatura. Ah, como é que eu faço para andar feito-me? Então, onde é que anda? Estou na estrada. Estou numa prosseguição. Já te ligo, baby. Muaah! Olha lá, putz pênis. Mas tu és maluco. E pensava que eu só ouviu virar ali, mais adelante. Putz, tu andas maluco, putz pênis. Nooo. Também se fores gatas até lá, de caminho não te levantas. Não me consigo levantar. Ai! Olha lá, putz pênis. Pega-me. Está aqui o cartaz também, pá. Oh, pfff. Anda, corre, pênis. Já me sigo. Já bateu. Oh, camaradas, vocês viraram aqui. Estava a esperar que eu virasse-se mais ali adelante. Ai. Que por ali adelante as mais rápido. A vossa sorte é que eu surgiu da força e eu vi o carro ao contrário. O que é que ele não sai do carro? Homem, tenha cuidado porque o colega momento ele pode captar isto e ainda fica mais apertado. Não, bombeiros. Oh, camarada. Saia de cima do carro. O que é que eu estou dentro da porta? Eu não sinto as pernas, mam. O que é que eu estou dentro da porta? O que é que eu estou dentro da porta? O que é que eu estou dentro da porta? Espera aí, espera aí, espera aí. Atende. Como? Doutora! Você vai para a esquadra? Não, doutora. Aconteceu aqui um imprevisto. Um carro captou e é preciso de bombeiros. Só que tipo... Eu preciso de alguém que saiba apagar bem o fogo. Quais vir aqui? Anecão. Vê, já não é preciso. Já não é preciso, já já. Ela não entendeu. Pronto, eu... Tô, 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 tô. Pronto. Ok, ok, vá. Até já. É aqui! É copro! Torre! É uma gostosa. Olhem eles. Ai, Jesus. Calma, tese. Estou velho. Vocês devias ter visto. Caputaram e um ficou preso lá dentro. E? Eu estou, eu estou sempre bem. Eu andei no fogo no Afeganistão. Quem vai à guerra daí leva. Exatamente. Eu e o Farfalhas saímos. O outro que estava lá a conduzir ainda saiu. Ainda está preso? Está. Oh, diabos. Ai, a minha perna. Ai, a minha perna. Ai, o meu perna. Olha, Zé. Olha, vou e estou a morrer. Ah, Zé. Estão dois presos. O carro captou. Eu não consigo sair por uma porta. Um dia o outro da minha porta está preso. Oh, diabos. Ai, eu já mandei. Ai. Ai. Oh, Zé. Ai, eu vou morrer aqui. Ai. Deixa-me arruiname. Já, 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 já. Ai. Ficamos sem o Delta. Estás do aço? Eu estou do aço. Tenha calma, tenha calma. Ainda por cima com o Cardoso no carro é que não. Ai. Está muito quente aqui dentro. Ai, está-me a doer o braço. Está-me a doer muito o braço. Ai. Ai. Ai, estou tendo dificuldade de respirar. Ai. Ai. Oh, diabos. Deixe partir aqui o vídeo. Arranquei na porta, Zé. Arranquei na porta. Ai. Ai. Ei, tem calma que já parece outra coisa. Está calado. Está calado. Está calado. Oh, camarada. Você vai se sentar que vai se emprestar. Ai. Ai. Ai, meu Deus. Fuxa para aparecer aqui o vídeo. Querem empurrar o carro para o lado de lá? Fuxa. Nós somos muitos. Sai daí, sai daí. Pablito, cuidado. Pablito. Ai. Ai. No vídeo, Zé. No vídeo. Não dá, meu? No vídeo, Zé. Zé. Ai. Com se não fosse esse pode ir o vídeo de cima deles, é melhor. Ai. Poder estabelecer, não parte. Ai, tem que ser os laterais. Ai. A melhor é mesmo tentar abrir esta porta aqui. O que é que abriu? Ah, ah. Esturrem! Empurrem todos. Vamos empurrar todos. Camarada. Um. Um. 1, 2, 3, me desmarro Ah, meu Deus! Empurra tudo! Empurra! Ah, a pedale é de parte! A pedale é de parte! Ai, ai... Será que você vai abrir a porta ali fora? Eu salvei! Eu salvei o Salange Eu não consigo mexer o braço Você vai saber que você vai abrir essa porta? Ai, não consigo mexer o braço Ai, meu Deus! Derda, viste? Ah, vistei Fícera, somos nós dois O que é que me corte assim? Não posso fazer ideia Ah, eu o Vasco Ora, digam-me lá O que é que se passa? Já deu, o Inem veio da escola Ah, eu o Vasco Eu consigo mexer o braço Eu consigo mexer o braço Eu consigo mexer o braço Agora, pode ser sincero Você não apresenta dures Nem... Foi menos senhores Ouvi dizer Que se eu viesse até aqui Não batesse nenhuma vez Que subia de cargo Ah, o que é que disse isso? Fui eu, Sr. Forvalhas Fui eu, eu vou subir para o subdiretor Ai... Ai... Eu também já não vou... Não me vai atender ainda bem Ai... Ai... O quê? Ai... Vocês os direitores vão trabalhar O Tom Ai, meu abraço, também fizeram o braço Ai... Eles puxaram-me do carro Eu não sinto as pernas, mam Foi eu Desculpa Ai, meu braço Quer-te ajuda? O Tom Olha só pode dizer que eu trouxe os sugeiros Não pegues nele Ah, não pegue em mim Não pegues nele Não pegues nele O que é? Quando tu falhas consegui ficar agachado pelo menos não? Ai, vou tentar Ai... Mas ele está agachando o que isto? Solange anda aqui! Larga o telemóvel para trabalhar! Comigo não podias! Manda-lhe uma foto nossa! Sim, manda-lhe uma foto! Talás manda-lhe uma foto! Talás manda-lhe uma foto! Eu agora estou no norte! Mas o que és? Mas posso-te mandar uma pics? Sim, 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 sim! Posso-te mandar uma pic? Vou-te mandar uma pic, uma foto! Vai, vai, vai! Assim que o braço atrás de ti, assim, vai-te ver uma foto! Como é ser da pics? Sei lá, mete no Twitter! Como é que é? Como é que é? Como é que é, Zezé? Como é que é, Zezé? Ah, um pouco... E Solange, Bofion! Mete aí também, podes vir! Pois, se o diretor é assim bem, gostaríamos! O diretor é fotogénico! Estes a meter aqui na foto? Ai... Eu não tenho coragem de me levantar e não agente ir! Ei, isto não é nenhuma discoteca para estar aí! Iisbete ao lago! Quero aparecer ou não? Solange, Bofion, mais sexy da cidade! Meta-se mais para a esquerda, um bocadinho! Direito! No meio deles dois! Atrás deles dois, mesmo no meio! Mete a cabecinha no meio aqui! Ai, tens-me livre! Não, 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 não! Ai, sim! Não posso funcionar no carro! É, me deu o tipo no meio de nós! Olha, né, tira! Ai! Ai, ai! Ele mostrou uma perna! Ai, ai, ai! Ficou mal porque Solange ficou lá fora! Ficou mal, fico mal, por favor! Estão lá pra frente! Estão lá pra frente! Ai... Ai, mas... Então é o ardume que eu sinto! É o ardume, o ardume! Só las partes trai a foto! Faça uma ligadura se que é que eu tiro as calças! Pronto! Deixa eu tirar! We tirar! Pode me enxerrar a bondade! O teu amigo bucabu vai ficar tonto... Vai ficar tonto, vai ficar tonto, vai ficar tonto... Ah, vou ligar! Eu vou ligar para dizer. Jesus! Essa lanche tem live? Não sei. O que é Juno? Tá bem, mande logo. Mande logo. Oh Sr. Farvalhas, podemos estar no trabalho e ir às chamadas? Se não for impredente e prejudicar o trabalho podem atender-te. Não está a prejudicar ninguém. Está a prejudicar o meu coração? É, adotou o teu coração. Tu também não ficas com ciúmes? Adotou o teu problema, mas uma cabeçada. Olha que eu sou polícia! Eu estou a me portar muito bem. As polícia nas horas vagas. Leva-se uma assim. Tum. Vou... Desculpa, desculpa. Se está... Vinha ou está melhor? Olha as galha! Como é que é? Pode vir nas horas vagas. Oh Thor, ainda tens o meu carro? Guarda-a-a. Guardaste? Não estou a condicionar depois não? Não, não, não. Está a derido? Vamos lá, Vitor. Está já. Olha a tua chuvarrinha, não sei fazer mim. Olha a chuvarrinha. Olha a chuvarrinha. O que é isso? Sim, sim. Ela também acho que atira-se para tudo o que tem do estômago. Só for folhas. Está na escada? Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Eu sou polícia! Você é polícia? Sou! Está a brincar com quem? Olha, meto-te à frente! Meto-te à frente! Meto-te à frente! Onde são eles? Atrás deles! Andam! Aonde? Aqui! Aqui! Atrás deles, vai! Atrás de quem? Rápido, atrás de quem? Rápido, atrás de quem? Ai, 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 ai! Ai, ai, ai! 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 Ai, ai, ai! Vai! Entra! São eles! Anda, vamos, putos pênis! Onde queres ir? Vamos, vamos atrás deles! É, volta para a cidade! Estou a preserir um carro de cor de rosa! Sou no BMS, vai, Jesus meu! O quê? O que é que disseste? Sou no BMS! O que é que você vai fazer? O que é que você vai fazer com as condições? Ou eu não faço mais para ti? Olha, vai! Contra ele! Contra ele! Contra ele! Contra ele! Contra ele! Vai, 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 vai! Ei, vai! Ei! 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 E corra! Ah, faz manobra pito! Tenho que te ensinar a fazer manobra pito! Vai lá! Ah, pois é, não estou a gritar, já! Encosta! 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 Porquê? É, porquê? É, porquê? É, porquê? Porque vem... Oh, poçospenich... se tu faz manobra pito, vou nadar! Encosta! Encosta! Oh, poçospenich estou-se a brincar contigo! Ina o viré! Oh, poçospenich, se eles fossem comigo já ia rodar pela rua! Por ajuda é meu para ser um dano! E ele é um dano! Encosta! Olha ele estava sem máscara e agora meteu máscara! Olha ele está com uma pincada! Quem é? Vamos na rádio! Vamos na rádio! É já ramado! Vamos na rádio! Bem, eu vou parcelar escondido, bem! Está aqui comigo e vamos assistir a um senhor a seu refém! Vai em mil dez vinte! Vamos tirar os olhos! Vá lá com a tua arma! Vá lá prendê-lo! Afirmativo! Putz pênis! Isso! Vá cá pênis! Vá cá pênis! Vá cá pênis! Tá que eu não estamos! Manda lá где? Manda lá! Manda lá! Manda lá! Manda lá! Levas uma na cabeça. Olha, vamos baixar, eu também baixo. Pronto. Opa, fora daí! Forra daí! Eu estou ouvindo os chifres a falar, mas não vejo. É, é perto dos chifres. Anelago, eu tenho que ir com a Rebeca. Eu tenho que ir com a Rebeca. Eu tenho que ir com a Rebeca. Eu tenho que ir com o Solange, com a Matilde e com as outras todas. Olha, caladinho, tu, senão eu arrebento-te todo. Olha! Ela está me telefonando, posso atender o telefone? Olha lá, vem falar. Mete ali, mete ali os joelhos ao pé da Bumba. Para eu arrebentar, eu arrebento-te. Mete aí. Isso foi uma pausa para eu meter o coiso. Calma! Não sou não, sou o Mucambu Braca. Só para a tua informação. Grande a mentiroso! Eu é que sou o Grande da Mucambu. Olha lá! Eu estava sem máscara, mas sou fuzilado. Podem ter certeza. É isso! Oh Mamu, quieto! Mamu, quieto! Um gavito! Um gavito! Um gavito! Vai tudo! É que nem uma pessoa viva. Calma, calma. Com calma, vá, tira a arma da mana. Tira a arma da mana. Até vocês também tiram para ir, mas pode ser o Mucambu. Poder a arma! Poder a arma! Cornudo! Poder a arma! Não é para o Espanhol. Ei, Niox! Segue-se pela rede, Niox! Ah, é? Qual é a tua língua? Devils, para mais o stream do Niox. Niox, segue-se pela rede, amigo. Ei, é que fala bem. É o que acontece quando eu vou com a tua amiga. É o que acontece quando eu vou ter com a Rebeca. Vai, vai! Oh Eka! Oh Eka! É, merda! Tu, tu podes lhe chamar a Rebeca, mas sou eu que queria que lhe dar a queca. Dás o que? Nada! Ou não foi isso que era no início? Ah, vai, 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 vai! Olha lá, oh Paulo, tira lá isso também. Paulo, Paulo, dá-me tesa, dá-me tesa. Tira-te isso também. Tira-te também. Tira! Vamos! Matilde, Matilde, Matilde! Matilde, Matilde, Matilde! Eres americano? Vai por trás, vai por trás sem ele ver e dá-lhe coteza. Não posso. Ele ainda dá com os corpos. Eu entro no carro, ele também, e eu vou-me embora e vocês vão a vossa vida. Negativo. Deixe pensar que isto aqui é o quê? O reen não sai daqui. O que? Ele vem. O reen! Não sai daqui. Não, não faça dentro, não faça dentro. É assim, o senhor sai daqui, o senhor no campo permanece e prometemos uma fuga limpa em que não disparam. Exatamente, anda lá. Mas ele não dispara então, acredita aí nele. Então pera. Então dê-me só um minuto. Oh, mas tu não me disparas nessa merda dessa bomba então. Oh, calmita. Oh, não faça essa merda então, não quero ir pelo ar. Global! Sabes o que é este, Global? Sabes? Pois? Não sabe. O senhor quer morir, é? O senhor, o doutor está quer morir? Quere disparar para isso e morremos todos? Morremos todos? Não, não, não faça isso. Vê lá, eu morro. Morro eu que sou uma pessoa. Não, não, eu só tenho 20 anos. Não, não, eu só tenho 20 anos. Oh, meu mambo, sai. Sai mambo. Ai. Ui. Não, 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 ui. Não, não, ui. Está nervioso. Está nervioso. Não, 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 não. Se eu for... Se eu for, tu deixas o ir? Negativo. Negativo. Deixa, anda. Ele deixa. Eu deixo o ir. Não, não, não. Não, não, ao mesmo tempo. Venga, vá. Bora. Oh, não, não. Oh, Pablo, troca por troca, meu. Pablo, não me digas isso. O que tu queres fazer isso? Mas tu, mas tu acha que eu tenho medo de alguém em espanhol? Puto Spanning. Tu não tenho medo de um... Ah, esse gajo é o... Puto Laredas, que ele disse no outro dia. Cuidado com o seu bad boy. É bem... É bem merda o que ele é. Oh, calma. Então é o que vem acabar aqui. Com o mesmo tempo, aos três. Os três? Um, dois, três. Olha, ele lá vem, ele lá vem. Diz-te, diz-te, ele lá vem. Vai, 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 vai. Vamos ao Lânia, vamos ao Lânia, vamos ao Lânia. 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 Calma, 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 calma. Vai 30 para 1. Não me desparem todos. Ah, lugar errado. Olha, vocês foram à lixagem. Sabem o que é que eu vou fazer agora? Fugir. O que está ali? Andá, andá. Vá, vá, vá. Aquilo não anda nada. Mete ao lado dele para eu falar para ele. Eu vou te apanhar! Até amanhã! Até amanhã! Encustado! Não! Acorde! Outra bomba! Meu Deus! Eu não acredito que ela vai voltar para... Oh meu Deus! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! O que acontece? Mete ao lado dele para eu falar para ele. Tem que ter que falar para ele. Olha outra! É, daí afirmativo. Encosta, bandido! Está cercado! Encosta, viatura! Já! Encosta, viatura! Ih, já gostou, já gostou! Calma, vou arrebentar com essa também! Sai daí, sai daí, sai daí! Vou arrebentar! Eu agora não tenho medo! Eu vou arrebentar! Não quero saber! Olhem! Olhem! Está a meter gasóleo! Querem meter um café? Está a meter gasolina! Não estou nada! Já estás! Não! Eu estou a ver! É porque tu não estou! Vou pegar na vassoura! Olha lá! Faz o meu café! Claro! Então isto não meteu! O que é que és que eu faço? Não posso fazer nada! Mambo! Diz! Anda! Entra! Onde? Manda código ou alguma coisa na posição! Calma! 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 Manda código! Dizimos na tua estrada 956! Este não foge. Eles não mudam, eles não mudam, Taser. Eles querem deixar ele fugir. O que é isso? O que é isso? André, o que aconteceu? O que é isso? Não sou ninguém que me falteu. Pra usar a máquina... Uma máquina com vada. É corta, bandido. É corta. Tô parado. É corta. É corta via itura. Quando der um peixe e um nariz. Se você não gostar da verdade eu não consigo falar pra ele. Tens aí um pinto nesse nariz! Tu? Por que não querem apanhá-lo? Ah, acelerrei, matem-se. Fiquem à frente dos dois joelhos, rápido! Andem para a frente e metam os joelhos, bora, bora, bora! Os joelhos! Estou a ficar no voo! Como é que se põe os joelhos? Como é que se põe os joelhos? Os joelhos, correda! Foz boi! Foz boi, vou ter é com a Rebeca! O que é que vai ser o boi aqui? O que é que vai ser o boi? O que é que vai ser o boi? Olha, vem aqui! Oh, Pablo, tu sabes como é que eu me chamo? Mete aqui os joelhos à minha frente! Não posso ir eu a apanhá-lo porque não sou eu que estou a... Fiquei esta moto! Oh, Hans, e quem estou, bro? Não sou eu que posso apanhá-lo! Com calma, com calma! Ele tem mais uma portada, sim? Entra aqui! Entra aqui! Tchau! Traz ele! Tens algemos! Não tenho nada eu! Tens algemos! Tens algemos! Tens algemos de dentro! Tens algemos! Tens bala! Tens algemos! Não sei se ele também está a fazer a cena dele, eu não quero estar a... a estragar nada. Não dispares, não dispares nada. Não, não tenho, não tenho. Vai-te regir. Está aí em direto ao litoral. Como estamos, selote? Tudo nice. Manda código ou... Não, Diogo, eu não sou policia ainda. Eu não sou policia, não tenho direito a nada. Olha para o meu vestido. Olha, 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 olha! Bem-me está a voltar a sentido norte novamente. Estou a voltar para trás novamente. Estou a voltar para trás agora. Estou a voltar outra vez para... para a zona do litoral, porta tão curto. Como estamos, pistolas? Oh, mano. Que é isso, no mano? Eu não quero fugir, eles não querem apanhar. Eu não quero fugir. Oh, por que se você não ligam a sirene? Vai contra ele, vai contra ele! Vai contra ele! Vai contra ele! Vai contra ele, Lobi! Não posso! Vai, 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 vai! Anda! Vai, vai! Adão! Estás aí, mam? Estou, estou! No momento em que eu saio da moto Para ir contra a moto dele, para lhe mandar um estour na moto É quando ele o asa Agora perdemos Pronto, já fui Vocês estão a dormir Vai, vai, vai! Vai contra ele! Vai contra ele! Vai contra ele! Já fugiu Vai, vai, vai! Olha, olha, olha! Olha, olha, olha! O que está? Ai que... Tem cheira, não sei responder, bro Também é a primeira vez, mano, estou aqui com eles Mas também, se for só por ser quem é Acho que é um bocado mal feito Ainda estão na cidade A Tirola A passar as mãos que eles lidam Deixa eu ver o que é que isso vai dar Oh, senhor, gente! Oh, você já teve cinco oportunidades de apanhá-lo! Cinco! Manda código ou... Não estou dizendo que estou dizendo A boca Let's go, senhor Neste Em seguimos Listo? Em seguimos Música En seguimos En seguimos Deu Em seguimos Deu O que é isto? O que é isto? Eu sei que é ele porque eu vi-o naquela altura parado com o... com o Aiden. Vai, vai, vai. Não é para todos. Anda, anda aqui. Olha, espera aí, eu não quero fugir de moto. Eu quero um carro. Olha aqui o Pinting. O que é? Carro. Anda, anda, anda. Eu não acho que eles me divertam muito só a fazer isto, mas... O que é isto? Qual é isto? Por que eu não preciso? O que é? O arvos, o carro é meu. O arvos do carro não é nada meu. Seu caos está aqui. Entra aqui, entra aqui! Onde estão, meu? Mas vai, vai com eles que eu fico aqui! Posso sair daqui então? Ué, cuidado, cuidado então! Qual é? Estás bem? Sabe o que é que os parecia? O que é que precisa? Sim, parecia que estávamos a brincar as Barbies! Exatamente! Ora lá, quero contar uma história contigo! Ouvirei umas merdas aí que não estou a gostar! O que? Algum das associações de lenha! Eu! Ah, estás tonto! Estás me a ver bem? Estás me a ver bem? Sabes quem é que estás a falar? Exatamente! Sei muito bem! Eu vejo a tua cara e já te conheço então! Estás a falar com um congente da polícia! Estás? Não acredito que tu vais para a polícia! A sequência é resistência criminal! Já, já na tenho! Já na tenho, já na tenho! Então o que? Como é que foi? Tenho dinheiro para comprar essa merda! Com as sóias! Sóias? Aquela que eu não... Não, já vendi tudo! Já vendi tudo! Ah, então fui por causa disso então? Uhum! Hum, ok então! Uhum! Já, já! Só não vai ser seguro! Mas enquanto eu não estiver mesmo na... O que é que eu venho a nossa cabeça porquê? Vai! Vem embora! Já foste, podes ir embora então! Não roubo-te a moto! Enquanto eu não for polícia, eu roubo-te! Mas olha! Enquanto eu não for polícia, eu acho que ainda vou fazer mais um assalto! Vai fazer um assalto? Uhum! O que é que acontece? Uhum! Estou a pensar a fazer ainda hoje ou amanhã? Amanhã? Então, mas quer dizer, então se não fugir, vai ter resistência criminal! Mas... 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 Eu fujo sempre! Fujo sempre! Eu fujo sempre! Fujo sempre! Fujo sempre que... Tu já fostes quantas vezes prestes? Fui preso, mas nunca fui por ser apanhado a assaltar alguma coisa! Anda, vamos no carro da polícia, que eu sou polícia! Esquece, não tem... Já podemos ir no carro da polícia! Ainda tem a chave! Já és oficialmente da polícia! Olha a vez que eu tens para o carro andar! Não! Não! Arraja-me a lockpick, que eu sou polícia! A lockpick? Ah, ok! Então precisa de um lockpick para... Ok, então... Sim, que eu sou polícia! Sou, sou! Da polícia, então? Sim! Eu não tenho lockpick! Não ando com essas merdas! Eu sou o gajo do bem agora! Não faço nada disso! Prometi aí a uma... Não faço nada disso! Tu sabes que eu vi quem é que estava a roubar, não sabes? Quando eu parei ao vosso lado, sabes que eu vi? Estava a roubar quem? Sabes que eu vi quem era, não sabes? Quem é que estava a roubar de quem? Quem é que estava a roubar de quem? Que é contigo! Sabes que é que eu vi que estava contigo, não sabes? Que é que é? Que é que tá? Sabes que eu vi que era o Yannick, não sabes? Quem? Yannick? Sim, que eu vi! Lembra-se quando eu parei lá em cima, logo no norte? Sabes que as vezes ele estava sem máscara, não sabes? Ai, era... Mas eu prometo que não diga a ninguém! Não diga a ninguém! Não diga a ninguém! Tu és grande! Não és grande! Mas eu vi! Viste que era ele? Vi! Porque ele estava sem máscara! Não! Mas eu vi! Oh! Tu não vais ser chivo, não? Não! Mas eu vi! Pronto! Mas a gente tem que ter cuidado! Tá bem então! Oh! Mas eu não tive cuidado nenhum! Então, Will! Vamos fazer fé a mim! Oh, João Neves! Eu só tenho lá o carro! Se quiser um carro! É os 83 é o que eu tenho lá! Estamos do mesmo sangue! Vivemos todos do mesmo mundo! Sim! Sim! Mas tens de ter juízo! Porque... Não é? Brincar no parque! E eu vi que ele estava sem máscara! A sorte é que os outros agentes se calhar também não viram! Mas eu vi! Tu lembras? Mas olha a sério! Como tu lembras dessa fase? Qual fase? Dessa parte! Não me lembro! Não te lembras? Nem sabia que era ele! Exatamente! Tu nem te lembras dele estar sem máscara ao teu lado? Não me lembro! Mas está a falar a sério! Estou a falar a sério! Claramente! Então achas que eu iria me lembrar dessa merda! O que é que tu não viste? Não vi nada! Vocês viram também, certo? O que é que está Rebeca? Ela não está na polícia também! Ela não está! Mas ela não está aqui! Vocês viram a parte que ele estava sem máscara? Hum? Vou trofurar aqui a uma! Pera aí! Ok! 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 Pronto! Vocês viram! Estava a ver que era só eu! Vou trofurar a outra aí então! Pera aí! A quem? A quem? A quem? Que agora eu já estou muito concurrido também! Ah! Estás concurrido? Uhum! Eu sei que ele está a usar! Eu sei! Mas eu vi que eu sei máscara! Nem foi que... Ele até aí estava sem máscara! Ele estava sem a merda do número então! Diz o nome! Conheces alguma margarida tu? Não! Não conheces uma margarida então? Não! Então pronto! Pera aí então! Ela também não está cá! Vou agar para a El Su já! El Su dobro! Então o que é que é sair? Ou se calhar liga a Solange! A Solange? Não! A Solange eu posso ligar se quiser! Sim, Jonas! Liga tu então! Quero ouvir essa conversa então! Quer ver o que é que ela te vai dizer? A margarida é Maggie? Não! Não! Não é! Essa é a número 3! Nunca tendência! Não vai!